Senhor, quem morará em vosso monte santo? 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 É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo? Senhor, quem morará em vosso monte santo?